E hoje eu vou trazer 5 perfumes de Carolina Herrera que você tem que ter na coleção, tá bom? Vem comigo! E aí pessoal do canal Júnior Barreiros, tranquilo gente, beleza? Sejam bem-vindos ao canal que é a maior referência em perfumaria do Brasil e a partir de hoje eu vou trazer uma série de vídeos envolvendo empresas, companhias de perfumaria que vocês gostam muito e perfumes dessas empresas que vocês tem que ter na coleção ou que precisam conhecer em algum momento da vida, tá bom? E pra começar eu vou trazer 5 perfumes masculinos de Carolina Herrera que você precisa conhecer ou tem que ter na coleção mas vou fazer com perfumes femininos também vou colocar perfumes de Paco Rabanne, de Chanel, de Christian Dior, o que mais? Jean Paul Gaultier, enfim, vocês deixem aqui nos comentários que companhia, que empresas de perfumes vocês gostam muito e querem ver aqui nessa série especial aqui do canal JB, tá bom? Então não perde tempo, se inscreve no canal, deixa o like, clica no sininho assim você não perde nenhum novo vídeo perfumado no canal e se inscreve mesmo a gente tá chegando aos 500 mil inscritos em um dos maiores canais de perfumaria do mundo é coisa nossa, é coisa brasileira, é orgulho nosso, então se inscreve no canal e se tiver alguma alteração de iluminação aí, vocês fiquem tranquilos, tá? É luz natural, então a luz vai, a luz volta, não tem problema Bom, já vou trazer os perfumes pra vocês, mas antes, mostrando o relógio do dia, hoje eu tô de Tag Heuer, Fórmula 1 Bom, dispensa comentários, né gente? Quem é fã de relógios, sabe que Tag Heuer é quase que peça obrigatória em quem é fã de relojoaria, né? Esse aqui tem 41 milímetros de caixa, tem esse bezel giratório, tem resistência até 200 metros de profundidade à água Então, o negócio aqui funciona bem, é muito bonito Em breve eu vou trazer outros relógios aqui da minha pequena coleção Tenho alguns Bulova, tenho relógios Omega, tenho também Cássio, tenho Oriente, tenho Seiko, tenho Tecnos Enfim, tem pra todo gosto e pra todo bolso também E no fim do vídeo, eu vou mostrar pra vocês qual é o perfume desse vídeo O perfume de Carolina Herrera que mais combina com esse relógio aqui, com esse Tag Heuer Fórmula 1, beleza? Bom, eu vou começar trazendo aqui um perfume que é de 2011 e outro de 2006, se não me falha a memória Eu vou colocar os dois aqui, meio que em empate técnico Porque embora o cheiro dos perfumes, as fragrâncias sejam muito diferentes uma da outra aqui A gente tem a mesma proposta de perfumes Perfumes um pouco mais baladeiros, perfumes que passam esse lance de sensualidade, essa coisa mais sexy, tá bom? Então eu vou trazer esses dois aqui pra vocês Olha, é o 212 Vip Man e o 212 Sexy Man O 212 Sexy Man de 2006 É um perfume já muito conhecido da galera, né? É um perfume que traz pimenta preta, bastante baunilha Tem madeiras também, mas especialmente essa combinação de pimenta e de baunilha É um perfume mais doce do que o 212 Vip Man Pelo menos na minha pele, ao meu olfato, ele sempre se comporta de uma maneira mais adocicada Perfume que as mulheres gostam muito, as mulheres elogiam bastante Tem esse lance meio baladeiro, tá? Tem que conhecer ou tem que ter na coleção Ou então o 212 Vip Man Mas Júnior, eu não posso ter os dois na coleção? Pode, não tem problema É que a proposta é a mesma, né? Eu acho que não vale a pena indicar, sim, pra você ter os dois na coleção Até porque eu vou indicar outros aqui numa vibe um pouco diferente Então, o baladeirão da turma Ou vai ser o Vip Man ou o 212 Sexy Man Esse aqui já tem vodka, tem gin, tem nota de maracujá Tem uma nota meio mentolada, tem madeiras também Tem especiarias É um perfume um pouco mais sujinho É uma coisa um pouco mais sacana Uma coisinha um pouco mais libidinosa E numa balada ele acaba se sobressaindo bastante, tá bom? Então, escolha um dos dois ou tem os dois na coleção Enfim, você tem que colocar o nariz nesses dois perfumes aqui Tem que conhecer pelo menos uma vez na vida O próximo é um clássico de Carolina Herrera Lançado em 2009, né gente? O Seyed Man tradicional Esse é um perfume couro Adocicado com baunilha Com torrões de açúcar E uma secagem que envolve madeiras E um lance mais aveludado Mais acamurçado, né? A gente tem um couro aqui bem aveludado Bem macio, realmente Ele é romântico, ele é sedutor Ele é sexy, ele é atraente Ele só não é baladeiro, tá? Então os outros dois perfumes que eu mostrei antes pra vocês É pra você que gosta de sair com muitos amigos Estar no meio das pessoas Andando numa balada, numa danceteria Eles aparecem mais Esse aqui é mais pra encontro romântico Uma saída pra você que está em contato com uma pessoa só Você quer seduzir aquela pessoa em específico Esse é um perfume campeão pra esse tipo de propósito, tá? Pra esse tipo de ocasião Então Seyed Man de Carolina Herrera Você tem que ter ou tem que conhecer O próximo lançado em 2017, gente Já tem resenha completa dele no canal Inclusive É o 212 VIP Black Perfume que traz um toquezinho meio especiado Só que mais leve, mais suave, né? Tem anis presente aqui Tem um pouquinho de erva doce Tem uma nota de absinto De bebida alcoólica aqui Maravilhosa Deliciosa Ele traz também um pouco de lavanda Com um toque de baunilha Só que é uma baunilha mais obscura Não é aquela baunilha gourmand É uma coisa um pouco mais fechada Mais amendoada, eu diria pra vocês E é um perfume que também tem notas amadeiradas É uma fragrância muito agradável Muito gostosa de sentir Tanto pra você que está usando Quanto as pessoas que estão à sua volta sentindo o perfume, tá? 212 VIP Black Tem que ter Tem que conhecer O próximo é esse clássico aqui Lançado em 1999, gente 212 Men Tradicional Carolina Herrera Olha, esse aqui é o perfume da vida de muitas pessoas Tem muita gente que Ou utilizou muito essa fragrância Ou começou no universo da perfumaria importada Através do 212 Men Ou utiliza até hoje Tem gente que utiliza desde quando ele foi lançado Lá no fim dos anos 90, né? Início dos anos 2000 Tá usando até hoje como assinatura Essa versatilidade Em um perfume que jamais fica envelhecido Ele é um perfume atemporal Ele sempre é um perfume moderno Jovem Faz com que ele realmente seja um campeão de vendas De Carolina Herrera E você tem que conhecer Verdinho Fresco Herbal É um perfume bem aromático É um perfume que tem madeiras Também tem um acortezinho adocicado Meio sexy Sensual É o tipo de perfume que Serve como assinatura Porque ele é fresco E suporta as temperaturas mais elevadas Mas também tem um toquezinho sexy Meio sensual presente aqui Então, two and two men, gente Tem que ter Tem que conhecer essa fragrância De Carolina Herrera E o último perfume que eu trago pra vocês Lançado em 2015 É o que mais combina Com essa máquina maravilhosa aqui Esse Tag Royer Fórmula 1 É esse perfume aqui, gente Se age man Privé Carolina Herrera Olha Esse perfume Você tem que ter na coleção Não tem jeito Ele é um canalha da perfumaria, tá? Eu vou fazer um vídeo com esse tema ainda, tá? Os perfumes mais canalhas Que você pode ter na coleção O C.A. de Memprev Vai estar presente Whisky Couro Madeiras Uma fava tonka deliciosa É um perfume que tem até Um acordezinho mais aromático Mas ele tem Um lance viril Um lance Másculo Uma coisa realmente Que passa força Que passa energia Que passa autoconfiança Você borrifa essa fragrância na pele Você Parece que cresce Parece que aumenta de tamanho, sabe? Então é um perfume chique Sofisticado, elegante Mas é sacana Ele tem segundas intenções Ele é um perfume Que tem esse lado Meio canalha Meio cafajeste Presente nele, tá? Parece que você está usando Uma jaqueta de couro Chegando no local Que você entra Num bar Numa lanchonete Alguma coisa lotada E todo mundo para Para até a música Para saber quem é que está entrando Utilizando um perfume Como esse E um relógio Como esse, tá? Então esse você tem que ter Tem que conhecer Um perfume sensacional E É o tipo de perfume Que as mulheres Amam sentir nos homens Então não tem jeito Esse tem que ter De qualquer jeito Beleza? Gente, espero que vocês tenham gostado E todos os perfumes desse vídeo Vocês encontram no site Guelniche.com.br Tá bom? Com cupom de desconto Só vendem perfumes originais Os perfumes de Carolina Herrera Vão chegar na sua casa Com selo adpec Entraram legalmente no Brasil Tudo ok Tudo belezinha E pode parcelar em 10, 11, 12 vezes No cartão de crédito Com cupom de desconto É um site confiável Parceiros aqui do canal Também nesse ano de 2021 Eu vou deixar os links De todos os perfumes Aqui na descrição Para vocês, tá bom? Tem o selo JB De garantia Um grande abraço para vocês Muito obrigado pela audiência Eu volto no próximo vídeo Se Deus quiser Tchau, gente Até a próxima